De Anemi Bilba, já há quantos anos o jornal, hein? 33 anos 33 anos, não é isso? E também já estou recebendo o convite dele aqui para trabalhar no jornal Que maravilha, fazer lá minha coluna turbilhão Ele também na TV inteira Canal 17 Canal 17 é só bênção Cileca, que Deus te abençoe, tá bom? Deus te abençoe Obrigado, tá? Pontualmente 10 horas, mas você diz assim agora, Cileca Você mesmo vai falar Gente, acabou o programa, pode falar Minha gentia, acabou o programa Vamos lá